O Amen Corner era mais um Black Death Metal, com mais rapidez, e o Camus era mais lento. Essa é a diferença. Todos os shows que a gente faz aí em Curitiba, é uma festa, termina o show, a gente sai pra beber com a galera. Pô, você tá com 16 anos, 17 anos, tocando na noite, pra um bar cheio. É um público diferente, que tem uma cultura diferente da nossa. Então eu tava um pouco receosa, mas no fim das contas acabou sendo praticamente a mesma coisa, só a língua diferente. E a gente comprou a fita gravada do Raining Blood, do Slayer, que tinha acabado de sair. Daí ali a gente viu o nome da música Epidemic, e falou, pô, esse é o nome da banda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí